...intelectuais e escritoras, ativistas políticas que lutaram com os direitos das mulheres e dos trabalhadores e ambas defenderam a República e os valores da Revolução Francesa. É certo que uma é a portuguesa e a outra francesa, que viveram em finais de séculos diferentes, a hora de duas começaram no final do século XVIII e esta final do século XIX e XX, ela salvou em 1917, e que se uma, a primeira, entreveu nos salões e em centros republicanos, além de pertencer ao Partido dos Girondinos, a outra procurou conferências nas associações operárias e exigiu ao socialismo em Portugal. Uma morreu na Vistina e a outra na Miseria, mas em comum tiveram o facto de serem ambas caluniadas pelos republicanos que as acusaram de serem monáuticas, ou seja, acusaram de ser monáutica a francesa, o Alain de Lourdes, e talassa, que é o mesmo, a portuguesa. Em França, a Juliana Vidal justificou a condenação à morte de Luís XVI, mas rejeitou o bem de sangue que se lhe seguiu. E em Portugal, embora fosse adepta de conta da Revolução Republicana, criticou imensamente o regicídio. É que ela considerava que a República nada tinha a ganhar ao erguer-se sob um assassinato político. Sobre a Revolução Francesa, também a Juliana Vidal tinha um pensamento muito próprio. Ela escreveu muito sobre esse período, mas tinha os seus preferidos. Ela sempre preferiu, por exemplo, Ranton e Condorcet, Amarra e Robespierre, que o Zámer...